E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, olha só, hoje a gente vai estar falando algo aqui que as manchetes dos jornais estão anunciando aí já nos jornais, algumas mídias sociais já estão passando aí para os brasileiros, que é PT de Lula ajuda a salvar orçamento secreto, você vê só, isso é o que eles estão passando aí nas mídias, nos jornais para o povo brasileiro, mas a gente sabe, e vamos debater um pouco aqui sobre esse assunto, beleza? Olha só, eu já conto com sua inscrição aqui no canal, beleza? Eu conto com o seu like também, me ajuda aqui se inscrevendo e deixando like no conteúdo, tá certo? Então vamos lá, olha só, o PT de Lula ajuda a salvar orçamento secreto, segundo jornalistas, né? Gente, olha só, o orçamento secreto, ele nada mais é do que emendas de relatores e parlamentares, certo? Então, veja só que agora nesse governo, né, que está aí de transição do Lula, eles já mudaram o nome, não é orçamento secreto, mas sim emenda do relator, veja só, né, eles começam aí, né, tirar o que eles falavam e agora começam a colocar outro nome aí para parecer bonitinho, né? Se, né, se era orçamento secreto, não vejo nada demais continuar sendo secreto, né? Mas não, o Lula, ele falou que não existe orçamento secreto no governo dele, veja só que falácia, mas você que está nos assistindo aqui, eu já convido a você a responder aqui, será que no governo de Lula esse orçamento, ou seja, essa emenda de relator vai ser orçamento secreto de verdade? Já comenta aí, beleza? Então, gente, é isso aí, né, no governo do Bolsonaro, o Lula vinha sempre falando nas mídias sociais, na TV, orçamento secreto, orçamento secreto, não tinha nada de secreto, né, como não existe nada de secreto, até porque, né, para quem entende realmente, isso são emendas de relator e emendas também de parlamentares, então não tinha nada de secreto, mas agora o Lula diz que não é mais orçamento secreto no governo dele, então veja aí, tem uma grande falácia, né, mas olha só, eu já vou ficando por aqui, beleza? Se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like e é isso aí, né, a mídia aí e os jornalistas vêm divulgando aí, PT de Lula ajuda a salvar orçamento secreto, e aí? Vem aqui, comenta aqui, me diz, vai ser um prazer responder a sua resposta aqui no canal. E aí? O PT tá salvando alguma coisa e vai salvar? Já comenta aí.